Forró, coração blindado Vilmar Ferreira, divulgações, o potência do Doutor Grandinhos Aguenta coração, deve ser mais uma apaixonada Me fala o que aconteceu, eu te liguei porque não me atendeu Ontem você estava tão diferente, você que era assim tão sorridente Te comprei flores, você jogou fora, fechou a porta e me mandou embora Não falou nada, não deu explicação, fiquei aqui de coração na mão Me fala o que aconteceu, eu te liguei porque não me atendeu Ontem você estava tão diferente, você que era assim tão sorridente Te comprei flores, você jogou fora, fechou a porta e me mandou embora Não falou nada, não deu explicação, fiquei aqui de coração na mão Me fala, se já tem outra em meu lugar Me fala, o que aconteceu pra você me deixar Me fala, se já tem outra em meu lugar Me fala, o que aconteceu pra você me deixar Me fala, o que aconteceu, eu te liguei porque não me atendeu Ontem você estava tão diferente, você que era assim tão sorridente Ontem você estava tão diferente, você que era assim tão sorridente Te comprei flores, você jogou fora, fechou a porta e me mandou embora Não falou nada, não deu explicação, fiquei aqui de coração na mão Me fala, o que aconteceu, eu te liguei porque não me atendeu Ontem você estava tão diferente, você que era assim tão sorridente Te comprei flores, você jogou fora, fechou a porta e me mandou embora Não falou nada, não deu explicação, fiquei aqui de coração na mão Me fala, se já tem outra em meu lugar Me fala, o que aconteceu pra você me deixar Me fala, se já tem outra em meu lugar Me fala, me fala, o que aconteceu pra você me deixar Essa é apaixonada Vilmar Verreira Divulgações Opotência do Tocadins Forró, coração blindado Vamos chegando aí, hein Vilmar Verreira Divulgações Opotência do Tocadins Chama, chama, chama que é sucesso Tô de coração blindado, não quero bem apegado Eu já tô cansado De me amarrar o tal de relacionamento É só ilusão Tô de coração blindado pra essa tal de paixão Tô de coração blindado, não quero bem apegado Eu já tô cansado De me amarrar o tal de relacionamento É só ilusão Tô de coração blindado pra essa tal de paixão Meu coração está blindado Não quero mais saber de amor Ah, ah, ah Meu coração está blindado e não quero mais saber de amor Meu coração está blindado e não quer mais saber de amor Meu coração está blindado e não quer mais saber de amor Avisa que ele canso E só no pinicado Tô de coração blindado, não quero vim apegar Eu já tô cansado de me amarrar com tal de relacionamento É só ilusão, tô de coração blindado pra essa tal de paixão Tô de coração blindado, não quero vim apegar Eu já tô cansado de me amarrar com tal de relacionamento É só ilusão, tô de coração blindado pra essa tal de paixão Meu coração está blindado e não quer mais saber de amor Ah, ah, meu coração está blindado e não quer mais saber de amar Meu coração está blindado e não quer mais saber de amor Oh, 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 meu coração está blindado e não quer mais saber de amor Avisa que ele canso Filmar Ferreira, divulgações, oponência do Tocantins Forró Coração Blindado Forró Coração Blindado Sucesso Filmar Ferreira, divulgações, oponência do Tocantins Já reculei meu paredão, já confidei as meninas Hoje tem forró na beira da piscina Hoje a festa é nossa e não tem hora pra parar O paredão tocando e vai até o sorranhar Reculei meu paredão, já confidei as meninas Hoje tem forró na beira da piscina Hoje a festa é nossa e não tem hora pra parar O paredão tocando e vai até o sorranhar É só mina top e o esquido bom, gatinha rebolando, vem no barulho do meu som Mostra aí novinha do que é capaz, rebolando com o jeitinho do rei que você faz É só mina top e o esquido bom, gatinha rebolando, vem no barulho do meu som Mostra aí gatinha do que é capaz, rebolando com o jeitinho do rei que você faz Vai, 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 remexendo uma bundinha, remexendo pro papai Vai, 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 remexendo com o carinho do jeito que você faz Vai, 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 remexendo uma bundinha, rebolando pro papai Vai, 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 remexendo com o carinho do jeito que você faz E essa é pra tocar no espadão Vilmar Ferreira, divulgações, o potência do Tocantins Já reculei meu paredão, já convidei as meninas Hoje tem forró na beira da piscina Hoje a festa é nossa e não tem hora pra parar O paredão tocando e vai até o sol arraia É só mina top e o isquido bom, gatinha rebolando, vem no barulho do meu som Mostra aí novinha do que é capaz, rebolando com o jeitinho do jeito que você faz É só mina top e o isquido bom, gatinha rebolando, vem no barulho do meu som Mostra aí gatinha do que é capaz, rebolando com o jeitinho do jeito que você faz Vai, 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 mexendo uma bundinha, rebolando pro papai Vai, 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 rebolando com o carinho do jeito que você faz Vai, 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 mexendo uma bundinha, rebolando pro papai Vai, 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 mexendo com o carinho do jeito que você faz Depois de tanto tempo, tô a me ligar Por que tá de volta querendo me enganar? Ou o que? Forró! Coração blindado! Aô, paixão! Falando de amor Viu Mar Ferreira Divulgações O Potência do Tocadins Depois de tanto tempo, tô a me ligar Por que tá de volta querendo me enganar? Ou o que? Depois de tanto tempo, tô a me ligar Por que tá de volta querendo me enganar? Ou o que? E mais uma vez Me veio a recaída Olha você de volta pra acabar com a minha vida E mais uma vez Me veio a recaída Olha você de volta pra acabar com a minha vida E voltei a beber Não consigo mais sair Me viro na cama Só pensando em ti Voltei a beber Voltei a beber Não consigo mais sair Me viro na cama Só pensando em ti Aguenta coração Apaixonado Apaixonado Depois de tanto tempo, tô a me ligar Por que tá de volta querendo me enganar? Ou o que? Depois de tanto tempo, tô a me ligar Por que tá de volta querendo me enganar? Ou o que? E mais uma vez Me veio a recaída Olha você de volta pra acabar com a minha vida E mais uma vez Me veio a recaída Olha você de volta pra acabar com a minha vida Eu voltei a beber Não consigo mais sair Me viro na cama Só pensando em ti Voltei a beber Não consigo mais sair Me viro na cama Só pensando em ti Vilmar Ferreira Divulgações Opocência do Tocadinhos Sinto saudade Sinto saudade De você Eu te amo Forró Coração blindado Vilmar Ferreira Divulgações Opocência do Tocadinhos Tá difícil de acreditar Tá difícil de acreditar Que você já esteve que partir Que cumpriu Sua jornada Aqui perto de mim Tá difícil de acreditar Que eu não posso mais te ver Que eu não posso mais te ver Mas eu fico com as lembranças Mais linda de você Mais o que me conforta É saber que está aí No céu Olhando pra mim Juntinho de Deus Eu sei que um dia Estarei ao seu lado Quero ver o seu sorriso E ganhar mais um abraço seu Eu sinto saudades De você Eu te amo Sinto saudades De você Eu te amo Eu te amo Eu te amo Faz isso de acreditar Que você já esteve que partir Que cumpriu Sua jornada Aqui perto de mim Tá difícil de acreditar Que eu não posso mais te ver Mas eu fico Com as lembranças Mais linda de você De você Mas o que me conforta É saber que está aí No céu Olhando pra mim Juntinho de Deus Eu sei que um dia Estarei ao seu lado Quero ver o seu sorriso E ganhar mais um abraço E ganhar mais um abraço seu Sinto saudades De você Eu te amo Eu te amo Sinto saudades De você Eu te amo Eu te amo Eu te amo Forró Coração blindado Saí de cacete E fulpa bebê Lá enchi a cara Até não aguentar Saí de lá Começou a bagaceira A galera na rua Começou a fazer zoeira Saí de cacete E fulpa bebê Lá enchi a cara Até não aguentar Saí de lá Começou a bagaceira A galera na rua Começou a fazer zoeira Cheguei em casa Na hora de deitar A mulher ficou brava E já queria me expulsar Ela me perguntou Que pinga eu tomei Eu respondi pra ela Eu não sei Cheguei em casa Na hora de deitar A mulher ficou brava E já queria me expulsar Ela me perguntou Que pinga eu tomei Eu respondi pra ela Eu não sei Acho que eu bebi Foi um litrão Pensei que era água Mas não era água não Eu acho que eu bebi Foi um litrão Pensei que era água Mas não era água não Eu acho que eu bebi Foi um litrão Pensei que era água Mas não era água não Eu acho que eu bebi um litrão Pensei que era água, mas não era água não Saí de cacete e fui pro barbeber Lá enchi a cara até não aguentar Saí de lá, começou a bagaceira A galera na rua começou a fazer zoeira Saí de cacete e fui pro barbeber Lá enchi a cara até não aguentar Saí de lá, começou a bagaceira A galera na rua começou a fazer zoeira Cheguei em casa na hora de deitar A mulher ficou brava e já queria me expulsar Ela me perguntou e pinga eu tomei Eu respondi pra ela, eu não sei Cheguei em casa na hora de deitar A mulher ficou brava e já queria me expulsar Ela me perguntou e pinga eu tomei Eu respondi pra ela, eu não sei Acho que eu bebi foi um litrão Pensei que era água, mas não era água não Eu acho que eu bebi foi um litrão Pensei que era água, mas não era água não Eu acho, eu bebi, foi um litrão Pensei que era água, mas não era água não Eu acho, eu bebi, foi um litrão Pensei que era água, mas não era água não FOLÓ CORAÇÃO EMBLINDADO Aguenta coração apaixonado Doeu, doeu, ver você com outro cara que não sou eu Doeu, doeu, ver você sendo feliz Será se já me esqueceu Será se já me esqueceu Quando o pai dormiu com ele do seu lado Será se não lembra dos nossos beijos, dos nossos abraços E a gente fazendo amor Entre quatro paredes Era só você e eu Mas não existia ele E a gente fazendo amor Entre quatro paredes Era só você e eu Mas não existia ele Doeu Eu, doeu, ver você com outro cara que não sou eu Doeu, doeu, ver você sendo feliz Será se já me esqueceu Será se já me esqueceu Eu, doeu, ver você com outro cara que não sou eu Doeu, doeu, ver você com outro cara que não sou eu Com outro cara que não sou eu Doeu, doeu ver você sendo feliz Será se já me esqueceu, será se já me esqueceu Quando vai dormir com ele do seu lado Será se não lembra dos nossos beijos, dos nossos abraços E a gente fazendo amor entre quatro paredes Era só você e eu, mas não existia ele E a gente fazendo amor entre quatro paredes Era só você e eu, mas não existia ele Doeu, doeu ver você com outro cara que não sou eu Aguenta coração apaixonado Forró coração brindado Balança bumbum, treme danadinha Treme, treme, treme pra dançar na pisadinha Balança bumbum, treme danadinha Treme, treme, treme pra dançar na pisadinha Olha a nova onda do momento aí, hein E ela chega no forró, doidinha pra dançar E ela não resiste, não consegue mais parar E ela chega no forró, doidinha pra dançar E ela não resiste, não consegue mais parar E ela não resiste, é no meu swingar E eu não resisto, é no seu peneirado E ela não resiste, é no meu swingar E eu não resisto, é no seu peneirado E chama ela, e chama ela pra dançar E gruda na cintura, eu quero ver ela rebolar E chama ela, vou lá pro meio do salão Chama essa novinha pra quicar no paredão E chama ela, e chama ela pra dançar E gruda na cintura, eu quero ver ela rebolar E chama ela, vou lá pro meio do salão Chama essa novinha pra quicar no paredão E balança a bumbum, treme danadinha Treme, treme, treme pra dançar na pisadinha E balança a bumbum, treme danadinha Treme, treme, treme pra dançar na pisadinha E ela chega no forró doidinha pra dançar E ela não resiste, não consegue mais parar E ela chega no forró doidinha pra dançar E ela não resiste, não consegue mais parar E ela não resiste, é no meu swingado E eu não resisto, é no seu peneirado E ela não resiste, é no meu swingado E eu não resisto, é no seu peneirado E chama ela, e chama ela pra dançar E gruda na cintura, eu quero ver ela rebolar E chama ela, eu lá pro meio do salão Chama essa novinha pra quicar no paredão E chama ela, e chama ela pra dançar E gruda na cintura, eu quero ver ela rebolar E chama ela, eu lá pro meio do salão Chama essa novinha pra quicar no paredão Forró coração blindado Forró coração blindado Não adianta sair por aí falando que está tudo acabado Eu sei que rodei, eu tava embriagado Eu tava na noitada e com a mulherada Tomando uísque e cerveja gelada Mas e agora já sei o que fazer Eu não sei amar, minha vida é sofrer Eu não sei amar, minha vida é sofrer Bicho, rodei Eu tô largado, tô bebendo toda Agora eu tô desesperado E eu rodei E eu rodei, eu tô largado Tô bebendo toda Sem nenhuma do meu lar É o estúdio BK5 Produções Gravando tudo, hein? Não adianta sair por aí falando que está tudo acabado Eu sei que rodei, eu tava embriagado Não adianta sair por aí falando que está tudo acabado Eu sei que rodei, eu tava embriagado Eu tava na noitada e com a mulherada Tomando uísque e cerveja gelada Eu tava na noitada e com a mulherada Tomando uísque e cerveja gelada Mas e agora já sei o que fazer Eu não sei amar, então vou boba beber Mas e agora já sei o que fazer Eu não sei amar, minha vida é sofrer Bicho, rodei Eu tô largado, tô bebendo toda Agora eu tô desesperado E eu rodei, eu tô largado Tô bebendo toda sem nenhuma do meu lar E eu rodei, eu tô largado Tô bebendo toda, agora eu tô desesperado E eu rodei, eu tô largado Tô bebendo toda sem nenhuma do meu lar Música 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 A CIDADE NO BRASIL